Cancerianos, agora é a nossa vez. E aí? A carta de câncer tá falando sobre uma fase de atenção à parte familiar, mas sabe no quê? Em festas, em coisas boas, em jantares, em curtir. Lembra que está totalmente focado aí na sua emoção pessoal. E câncer, lógico, tem tudo a ver com família. Agora, tem uma pequena preocupação com você que é de câncer, principalmente chegando agora quarta-feira, nós temos amanhã e quarta, mas quarta-feira principalmente com a parte de saúde. Então, cuidado com a alimentação, cuidado com dores de cabeça que possam surgir, cuidado com sensações, por exemplo, com gripe, né? Porque isso pode ocorrer. Então, fique atento aí, até porque as mudanças do clima estão grandes. É bizarro, viu, gente? Não, eu acho que eu já tô imune até, porque esse vírus que passou agora tá pegando um monte de gente, já me pegou no final de semana. Então, acho que pra mim adiantou, não quero de novo, não. Então, preste atenção. Minha cota já deu pro ano. Mas vai ser uma excelente semana. Vamos determinar, né? Passou. Mas vamos tomar cuidado. Álcool gel na bolsa é sempre bom, né? Pra gente se higienizar ali o tempo todo, porque esses vírus a gente sabe que eles passam assim também. É isso, né? E não sair do quente pro gelado, gelado pro quente, principalmente na quarta-feira. Exatamente, tá bom. Obrigada pela dica, viu? Ah!